E a gente continua falando do tempo, isso porque corre aí pelas redes sociais e algumas pessoas também vêm falando que o frio este ano vai ser um dos mais rigorosos dos últimos 100 anos no interior de São Paulo. Será que isso é verdade? Nossa equipe foi atrás das respostas. Ainda faltam alguns meses para o inverno chegar, mas pelas ruas já tem gente carregando o moletom. Para espantar o ventinho gelado, muitos têm feito de tudo. E quando a pergunta é, você gosta do frio? A maioria diz que não. Não, não gosto. Gosto, mas não muito, né? O frio demais também... Não muito, eu prefiro o calor. Notícias recentes divulgadas nas redes sociais dizem que o frio neste ano no Brasil e no interior de São Paulo vai ser daqueles. Bem mais intenso do que os outros anos. E isso assustou a maioria das pessoas, principalmente quem não gosta desse clima. Fiquei ruim, né? Não gostei não. Prefiro o calor. O Rio Preto é uma cidade tropical, quente, geralmente não faz muito frio. Faz um pouquinho, né? Mas frio, frio de morrer, nunca faz. Odeio frio, não gosto. Mas apesar de alguns gostarem do frio e outros não, a notícia de que ele seria o mais rigoroso dos últimos 100 anos é falsa. Segundo os especialistas, o frio neste ano pode ser mais sutil. A tendência para este inverno é a mesma da média do ano passado. Virar aquela questão do amanhece friozinho, depois vai esquentando durante o dia. No cair da tarde, a temperatura cai mais um pouco. Então, nada de dar ouvidos aos fake news. Para saber se vai ter frio ou não, o jeito é acompanhar a previsão do tempo. Acesse o portal da prefeitura de São José do Rio Preto e lá tem o link para a defesa civil. Na defesa civil, logo na página da defesa civil, já tem o link para a previsão do tempo, para os próximos cinco dias. Acesse o portal da previsão do tempo.